Olá, hoje o programa Seu Direito na TV Estadão recebe o professor de Relações e Consumo da FGV Direito Rio, Fábio Lopes Soares. Obrigada. Ele vai analisar alguns casos de leitores que tiveram problemas com o fornecimento de energia. O leitor Alexandre R. Ferreira reclama que há mais de um ano falta energia no quadrilátero do Tatuapé, entre as ruas Apucaragana com a Serra do Japi e a ZV do Soares com a Padre Estevão Pernet. A Eletropaulo informa que visitou o trecho mencionado e fará uma análise criteriosa do fornecimento de energia no local, a fim de elaborar o projeto de manutenção preventiva e poda de árvores. Para o leitor, se fosse por causa das árvores, essa região não teria nenhuma. A falta de energia ocorre quase diariamente, mesmo sem chuva. Neste caso, Fábio, o que o leitor pode fazer e quais são os deveres da Eletropaulo? O que me parece, Jerusa, logo de cara nós temos uma reflexão importante, que é o fato de uma fornecedora de energia elétrica, que é a Eletropaulo, aparentemente já ter um histórico de eventos de falta de energia na localidade. Essa região, que é uma região da parte leste de São Paulo, que é a região do Tatuapé, ela é uma região que demanda muito consumo de energia por conta do adensamento de pessoas que tem nessa região. Logo, não me parece que a Eletropaulo não conheça, desconheça os motivos pelos quais estão tendo essas quedas de energia. Outro ponto também que a gente tem que refletir é a questão das árvores. De fato, existe uma quantidade de árvores maior nessa região, porém, ela também tem um controle dessas regiões que tem as árvores e qual é a sua poda periódica. Se isso já vem acontecendo com uma certa frequência, essa resposta da Eletropaulo não me parece ser esclarecedora. E dependendo da resposta, a responsabilidade que a Eletropaulo vai ter pode, inclusive, ser agravada. Porque se ela sabe que tem um pico de energia, se tem um mau dimensionamento e se ela não está fazendo as manutenções ou ampliando esse fornecimento de energia, pode existir a falta de um bem, de um serviço essencial, que é a energia elétrica. Isso gera responsabilidades para o fornecedor de energia, gera sanções para ele e gera direitos para o consumidor no que diz respeito à eventual indenização fruto dessa falta de energia. E como o consumidor deve agir nesse caso? Ele tem que catalogar como esse eleitor fez. Tentar entender quais são os períodos de falta de energia. Saber que essa energia pode faltar, de fato pode ser um problema de poda. Ele tem que saber exatamente o que ocorreu. Se isso é periódico e vem acontecendo com frequência e o fornecedor não oferece um esclarecimento, não tem jeito. Ele tem que registrar a reclamação dele na companhia elétrica para que ele possa ter um protocolo, uma informação de que ela não resolveu o problema. Ele deve registrar sua reclamação no PROCON ou ir diretamente ao judiciário. Nesses casos, o prejuízo pode enquadrar ele, dependendo do valor, no juizado especial cível, sem que ele precise de um advogado até um determinado valor. Esse ajuizamento de ação gera um conjunto de informações em que o Ministério Público posteriormente pode até vir a promover uma ação questionando a competência da Eletropaula em não fazer o cuidado, de não tomar atitudes para tentar sanear esses problemas. A secretária Regina S. Lotti, de 61 anos, relata que, por mais de 25 anos, foi obrigada a subir aos 17 andares de seu prédio no Jardim Prudência, quando havia falta de luz. Por um tempo, não houve interrupção, ela conta, mas há três anos, basta chover que falta energia. A Eletropaula esclarece que a maior causa dos desligamentos do circuito relatado é a queda de galhos de árvores na rede e diz que há previsão de melhorias no local já no primeiro trimestre de 2014. Nesse caso é bem parecido com o anterior, né? Exatamente. O que me parece é que existem essas questões de quedas de galhos ou problemas com árvores que estão acontecendo na cidade inteira, o que não é uma verdade. Nós temos sim um problema centralizado nessa época do ano por conta das chuvas de verão e por conta das ventanias que acontecem, oriunda da estação do ano. Porém, a Eletropaulo não é uma empresa simples, é uma empresa complexa, uma empresa profissionalizada. Então, ela tem condições de fazer alguns tipos, alguns níveis de previsão. Muito semelhante ao caso anterior, um pouco me parece mais agravante porque você tem aí um prédio e a pessoa tem que ficar a todo momento tendo que subir e descer escadas por conta da falta de energia, se eu fico imaginando se fosse uma pessoa muito mais velha, como seria constrangedor e complicado para ela, é a mesma situação. A pessoa deve então obter uma resposta um pouco mais esclarecedora da companhia elétrica para tomar uma decisão. Como a companhia elétrica não está dando essa resposta, está sendo uma resposta um pouco mais omissiva nesse sentido, ela tem que registrar uma reclamação sim no órgão regulador, se for o caso, ou na própria companhia elétrica, no PROCON e se gerou algum tipo de prejuízo, isso está gerando algum tipo de constrangimento ou prejuízo, ela tem que, como uma decisão cidadã, mover uma ação contra essa empresa para que então essa empresa possa oferecer uma resposta mais definitiva e mais certa, para que ele não volte a ter esse tipo de constrangimento. Está certo, obrigada. Se você tem alguma dúvida ou quer fazer alguma reclamação, envie um e-mail para consumidor.estado.estadão.com. Até a próxima. Tchau. Tchau.